Beijo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDT! Se você não conhecia esse canal maravilhoso, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Esse canal aqui a gente filma a nossa vida, a gente filma o nosso cotidiano de uma forma legal, familiar. Você é muito bem-vindo aqui. E aí, malenga-lenga, no vídeo de hoje vai ser o nosso amigo secreto da família Telo. Já começamos esse... É o amigo secreto que engloba mais. A maior galera fala amigo secreto. Já começamos o vídeo aqui de uma forma animada com o Manu e o Miguel no Pula Pula. Brincando aqui igual um maluco, meu irmão. Porque deixa o like, meu irmão, logo no começo, meu irmão. Porque agora nós vamos fazer vídeo com meta de like, meu irmão. Você tem que deixar logo o like. A cara dela. Nunca nem vi, né? Vai, pula, 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 pula! É o meu cabelo, que lindo! É? A raiz tá gritando, mano. Tá gritando. Vai, meu irmão! Pula logo esse desafio e hardcore! Eita! Daqui a pouco o resto da galera tá vindo pra cá. Fernando, daqui a pouco, chega do trabalho. A gente já veio pra cá mais cedo pra organizar as coisas. Todo mundo já tá com seus presentes comprados. E hoje é o nosso amigo secreto. Vai ser bem legal. É isso O tempo ameaçou chover pra caramba E esse ano a gente resolveu fazer aqui na casa da Manu O amigo oculto Porque lá em casa tem pouca parte coberta E no meu terraço fica ruim Porque se deixar o Kiko solto com o Miguel Ele fica latindo muito, então a gente fez aqui Agora vamos começar Aê, a gente foi tomar banho Agora vamos começar O amigo oculto O que? Só porque eu tenho que cortar Foi, vamos começar? Vamos Não dá pra tu editar esse vídeo Mesmo que são fogo Eu tenho uma vergonha na hora de apresentar o meu Nesse oculto, o que é que fica falando Fazer igual no rockerrick Fazer igual no rockerrick que ele esqueceu E pior que eu esqueço Aí quando eu vou editar o que eu vejo Pô E tu editou, esqueceu e foi pro ar Largada do amigo oculto Família Antelo V16 Vai ser 2017 Quem vai começar? Quem vai começar? Quem vai começar? Tu que vai começar? André? Vamo lá Tem que falar a frase Tem que falar a frase O meu amigo O meu amigo O meu amigo Ou a minha amigo É uma pessoa que, claro, como todos aqui Eu adoram Não, na moral Eu não queria interromper não Mas todo ano tu fala É uma pessoa Claro Sempre tu fala isso Bota aí o take do ano passado ele falando isso Legal não tem Vai 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 É uma pessoa que eu adoro É uma pessoa que eu particularmente adoro Ou não Que sempre me acolheu Dona Helena Ela É Dona Helena É Dona Helena É Dona Helena É Dona Helena A menos A pessoa tem um negocinho na dor nas costas né Hummm Eu dei É um Dorflex! É um Dorflex! É um Dorflex! É um Dorflex! Abre aí! As pessoas estão! Eu acho que é o Hot Wheels! Olha! Olha! É um Dorflex! É um Dorflex! Olha que lindo! Nunca nem vi! É um Dorflex! É um Dorflex! É um Dorflex! O meu amigo culto é um cara que tem sete vidas! Que surpresa! E agora ele está tentando economizar as giras dele e está malhando no próprio caso! Entendeu? Malhando não! É treinar! É treinar! Valeu! É o Novitinho! É o Novitinho! É o Novitinho! É o Novitinho! É o Novitinho da Madrugada! Vai pro Instagram dele! É o Instagram! É o Instagram! Gente, a minha câmera está desligando sozinha! Então eu estou filmando com o celular! Aposto! Vou mostrar o Instagram dele! No ano passado ele me tirou! É o Novitinho da Madrugada! Não tem um valor aí pra treinar! É o Novitinho! É o Novitinho! É o Novitinho! É o meu amigo culto! É o meu amigo culto! É o meu amigo culto! Lembrando que ele fechou o presente que é recupimental! Não tem problema nenhum pra comprar o presente dele! Só que eu tive que completar um pouco do presente! Porque não dava o valor certo! Aí eu tive que completar! Mas depois vai se identificar bastante o presente que eu comprei! Tem uma nareba! Ah! Não é por causa do dinheiro que eu ganhei! Não! É você! Ah! Sou eu! Ah! 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 Ai! A pede de outra mante! Arrestou as raro! Ah! Ah! De um refeiro! tá maciando! Rocha e saco! Ah! Aí anda logo!! Ah! É zoeiro! Deve ser zoeiro cara! Como é? Com certeza! É oerno! Era limão! é o que? Foi limão! Ai por isso que eu tinha limão! Era mas que eu não tinha limão! R$ ha 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 Aeeeeeeeeeeeeeee Caraca!! Ahhhh Segura em baixo hein! Caraca hein! Segura em baixo ela vez que... Pesadão!! Segura em baixo pra burlar! Eita'! Burna em baixo! Eita! Aí eu que caí, mano... Eu tento, meu irmão! É o que? Eu tento né, cara? ÓA! G1! É a minha cara! É! O que eu pergunto? Eu posso de embora... Aí o Paulo reclama que eu perturbo na casa dozinho! eu acho que não é um detalhe detalhe que hoje eu tava querendo fazer aqui uma carteira papaiolo não tinha limão só tinha um agora vamos lá em o que é o que quer a gente eu acho que eu acho que é também o meu amigo oculto é uma pessoa que é uma pessoa bem eu sou estressado que o estresse dessa pessoa chega a ser meio engraçado quando está estressada em 2017 deu uma mudada no visual e chuta não o visual agora já quer mudar para o visual antigo é a vênus eu acho que é vênus vai pra cá oi oi foi eu tenho que esperar que eu achei bonito eu achei bonito eu achei bonito olha o miguel gente olha isso olha gente eu pensei em um novo eu pensei em um novo eu pensei em um amigo oi oi a vendedora eu gostei ah oi 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 é uma pessoa que... tem duas pernas é acima do peso e a Manoela e a Manoela não, mas eu já tinha falado que se eu pegasse o Manoela, o Miguel me ia valer que é a primeira vez que vem aqui em casa ai Tati ficou perdido assim ah, então eu vou nem, eu vou nem e quando eu passei no corredor a luz acendeu, sou eu a luz acendeu, sou eu minha Deus, foi uma maganda é porque eu sou magra e não é gorda ai eu falei, não consigo que a pessoa é mais magra que eu, mais gorda que eu foi Joe é um bolê é um bolê o Miguel não fez o Miguel tá chorando gente ele deu um baby doll assim ai a foto, a foto gente, isso aqui tá uma zona cheio de câmera, minha câmera não tá colaborando mas a gente abre o presente né, vamos ver se vai dar cara, eu achei a sua cara é um baby doll não vai dar 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 não dá nem no Lebron James isso ai ai deu deu nada não deu marca o peitinho mamilo mamilo vai trocar vai trocar vai trocar também ai levanta o braço é bullying isso ai isso é bullying Pô cara, mas... Emagrece, tá ligado? É incentivo É incentivo É incentivo de emagrecer Ah, mas eu sou boa Não, ela já dá um presente Falando que tá acima do peso E o bagulinho não dá O meu amigo Goku O meu amigo Goku Tem um nome que eu amo demais Ah, eu sou eu Ohana Ah Um sapatinho Calma gente, o meu amigo É uma pessoa Que eu amo assim Como se não houvesse Amanhã Já me tiraram, tá maluca Seu marido inclusive É uma pessoa que eu amo muito É um trono na minha vida De uma tal maneira Sem pedir licença Manuela É uma mala sem alas Manuela Mas eu amo muito É a Manuela Eeeeeee Aê moleque Até que pique por que? Porque eu tava no pior Que ela nunca te tira? Não Mas isso é ordem que é o Miguel não tá não Ninguém mais ansioso que o Miguel O Miguel tá doido por esse presente aqui ó Cadê? Ah esse aqui ó É esse aqui que o Miguel quer Eu vou ter muito Cadê? Cadê? O que que é? É um copo mas o que? Um sorvetinho Um sorvetinho É sério Qualquer pessoa que faz sorvete Deixa eu servir Ela sempre fala isso Eu acho que vai ficar grande É o P Só que a C aqui ó Não mas aqui reculo ó É acho que dá Gente o Miguel tá agoniado com o presente dele Gente eu acho que isso aqui é do Miguel Não Fala tu tirou o Miguel não fala Não 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 Vai Manuela você Ai gente eu odeio a parte de eu ter que falar quem eu te dei Mas tem que falar Vai Manuela É uma pessoa que Deixa eu ver É que eu não queria já deixar na cara quem é É uma pessoa que quando a gente conheceu a gente não custa Luana Não Não mas agora explica Agora explica Fala Luana Mas agora a gente agora ela né É a Luana Mas explica aqui pra galera Porque que Porque quando ela chegou lá na casa da minha avó ela ficou mexendo no celular e não falou com ninguém E depois ela virou minha madrinha E aí Ninguém nunca mais vai esquecer de ir pra agora Meu Deus Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 André, marmelada, é marmelada, é marmelada, é marmelada, mas agora é me chamar de Mucurana, né? Que marmelada, velho, olha isso, mano, no passado, tirei ela, esse ano ela me tirou, é verdade, que marmelada, velho. Hummm, a camisa, é bonitinho, tá ligado? A André falou isso também, você vai lavar pra não te botar e você brigar comigo, então você vai lá. Bora, André, aê, amei! Agora voltou, ninguém mais sabe, né, ninguém tá entendendo nada, mas sobraram duas pessoas, mais que especiais, e eu vou falar de cada uma delas. Hummm, ela vai dar um discurso, vai. Por quê? Miguel, a pessoa que você tirou é legal, filho? Você ama? Eu quero presente. Você, quem será esse presente? Ele tava querendo isso desde o começo da brincadeira. É o nome dela, dá o beijo dela. Tadinho! Aê! Ela é meu presente. É o presente da época. Abre, abre. Mano, olha a felicidade dele. Abre, ele não quer puxar. Uou! Caralho, velho! Felizidade dele. Tem mais coisa aqui! Vai sobrar pra ir à vontade. Acho que ele vai gostar de um outro que tem aí. Outro? Por que que tu não me tirou então? Ei, tu tá enlouquecendo o menino! Olha! 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 Olha meu Deus! Agora Vênus, dá aí tua declaração aí pra nós. Você não vai gostar, né? Essa macinha! Essa macinha é à toa! Olha! Olha, Lua! Filma! Olha! Ele tá louco! Esquece isso aí! Tá preso! Olha isso aqui! Um monte de carrinho, Miguel! Uau! Olha! Cara, Miguel se deu bem! Briga! Fala sempre aí! Briga! Nossa, amarelo! Agora vamos falar daí, né, Miguel? Aqui! Daí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Cara, eu acho que ele tava assim! O presente era dele! Desde que ele viu o embrulho, né? Cara, eu acho que ele é sempre o melhor! É claro! Tem dois anos! Todos os meus presentes! Esse presente aqui! Gente, Silêncio! Dá pra ela! Dá pra Roseli! Dá um abraço nela, Miguel! Dá um abraço nela, Miguel! Dá um abraço nela! Dá um abraço nela, Miguel! Dá um abraço nela, 5, 3, 8, 9, 10! Abre, abre, abre! A Mercato! Véio, muito engraçado! O que é isso, hein? O que é isso, hein? O que é isso? Mas agora que eu tô magrinha... O que é isso? Agora você consegue até no Mercato, ó! É! Arrasou! Arrasou, hein? Arrasou, hein? Não importa! Gente, acabou o amigo oculto! Agora vamos tirar a foto oficial! Esse ano foi top de stop! Melhor coisa! Porque eu acho que sem receber esse rumo, ele ia ficar descendo! E aí E aí E aí E aí E aí